Pronto pessoal, estou sentadinha aqui, já cheguei a fonoaudióloga, desejo uma boa tarde a todos, vamos chegando, vamos ficando com graça freitas, não sei se dá certo, então vamos dar, pronto pessoal, vamos que vamos, meus amores, quem for o primeiro a chegar vai ganhar um beijo na bochecha, ganhou um beijo na bochecha, eita, vamos que vamos, boa tarde, Margarida Batista, boa tarde, graça freitas, boa tarde Margarida Batista, tudo bem com você? Eu acho que Sueli não viu minha notificação da live, que ela mandou mensagem no zap. Vamos que vamos, minha gente, duas pessoas assistindo. Os cabelos estão todos adiantados, porque ele é fininho, peguei um vento nele, aqui tem uma brisa o dia todinho pessoal, aí quando chega na boquinha da noite começa a esquentar. A menina Alicinha está dormindo, está dormindo, Alicinha, a gente chegamos agora da fonoaudióloga. Ela não deu cochilinho depois do almoço, eu também só fechei o olho e abria com ela, ela estava deitada comigo, ela não dorme sozinha. Sofia Ferreira, boa tarde, deixando meu like com força, para fortalecer esse canal top da nossa amiga graça. Obrigada Sofia Ferreira, obrigada pela força. Obrigada Sofia Ferreira, Alicinha, está bem, amiga? Está bem, graças a Deus. Acompanhamento com a fonoaudióloga, porque ela ainda não fala, assim, não sabe se expressar com palavras, não é? Só faz gestos, só chama papá, mamã, me chama de papo, quando quer uma coisa, chama eu, a irmã e o pai de papo. Pá, pá, tem que ir, quando ela chamar, assim. Ela faz papá, mamã, papá, mamã, quando está andando pelo meio da casa. Sofia Ferreira, mas cada criança tem seu tempo. A Alicinha ainda está novinha, com dois aninhos, ela já vai estar falando tudo. Está bem pertinho de dar a falar dois anos, se Deus quiser. Está com um ano e oito meses, dia cinco ela completa um ano e nove meses. Maria José Correia Meiga, boa tarde, Deus te abençoe. Boa tarde, Maria José. Rapaz, a live que eu fiz ontem de manhã, juntando com a de noite, e com o adeus de manhã, deu umas quarenta e poucas horas de visualizações. Sofia Ferreira, a Alicinha vai ser alta, ela tem um aninho e pouco, as vezes já é numa altura boa. E ela só mamou até seis meses. Assim, para dizer que ela não mamou até seis meses, eu comecei a dar um leitinho, para quando fiz a seis meses, ela já estava acostumada. Mas ela não tomava muito leite, não. Quase que ela não pegava a mamadeira. Aí, quando pegou, aí teve um fastio, porque não quis mais, não. Cadê a Ana Lívia, que sumiu do canal? É, hoje ela foi com Maria Clara lá para minha mãe, porque eu ia para a fonoaudióloga e ela não quis ficar sozinha em casa. Daí, eu disse que ia lá para a mãe, mas eu não fui. Estava muito calor, a Alicinha ia dormir um sono. Esqueci que Sueli ia estar lá hoje. Senão, eu teria ido. Mas aí, melhor ir em casa. Cada um, cada macaco no seu galho. Depois, eu vou lá de manhã, lá em mãe. Eu passei já três dias sem ir lá em Mãe César, estava sem poder andar de moto. Para mim, não ir com a Alicinha e voltar até. Achei melhor ficar em casa. Dois joinhas. Não esqueça de deixar o joinha. Eu virei a câmera, gente. Virei a câmera e tomei um susto. Bora que bora. O que você está achando do canal do seu irmão Douglas Freitas? Estou achando que está bom. Estou gostando. Pelo menos, ele está se interessando, né? Ele é mais interessado do que eu. Eu é porque eu não tenho muito tempo. Se não, eu estava gravando direto. Eu queria fazer um vídeo de compras. Mas aí, eu não sei se eu vou poder comprar tudo que eu quero. Porque eu vou com o meu esposo, né? Aí, ele só gosta de comprar o essencial mesmo. Assim, coisas de muita frescura, ele não gosta. Mas aí, não sei se tem graça. O que vocês acham? Eu mostro a simplicidade. Porque o que a gente vive aqui é coisa simples. Não é nada extravagante, né? Sofia, o canal dele já está quase batendo a monetização. São quatro mil horas. Eu não sei quantas horas já tem, né? Alcimar Freitas. Alcimar, boa tarde, graças a Freitas. Alcimar Freitas, Margarida, amor. Oi, Alcimar, tudo bem com você? Margarida Batista, Alcimar, Erivan, tudo bem? Sofia Ferreira, claro que tem graça. A nossa vida também é simples. Então, nós nos identificamos com conteúdos que se assemelham à nossa realidade também. Tá certo. Eu ia hoje fazer as compras, mas aí eu tenho que levar ali sim, né? César disse, será que vai dar certo? Vamos tentar. Aí eu disse, não, estou com enxaqueca. Onde ele botou um pouquinho de obstáculo, aí eu disse que eu estava com enxaqueca. Enxaqueca. Aí ele disse, aí depois ele disse, é, vamos tentar. Não sei o que, não sei o que. Mas eu estou com enxaqueca. Aí ele disse, amanhã nós vamos. Alcimar Freitas, bora que bora. Vamos que vamos, menino. Vamos, vamos, vamos. Tacando o dedo. Na... Na teclinha do celular. Bora que bora. Alcimar Freitas, emoji. É verdade, né, Sofia? É. Tá bom. Hoje eu fiz um shorts, é, mostrando o que tinha, né? E o que a gente vai comprar, só o necessário, assim. Não é pra ficar o estoque muito grande, sabe? É só pra não faltar, pra não faltar. Pra ter em mãos, quando precisar, tem, né? Aprendi muito com o César. Olha, e café. Eu acho que é café, açúcar, pasta de dente. Porque geralmente pessoas que trabalham, acordam de madrugada, né? Precisa fazer um café, escovar os dentes. Aí, como é que vai comprar pasta e café, tudo fechado? Tem que ter sempre guardado, né? Aprendi muito com ele. Alcimar Freitas e as crianças. Alcimar Freitas e as crianças. A Licinha está dormindo. Maria Clara e a Ana Lívia foram lá pra mãe. Eu fui pra fonoaudióloga com a Alícia. Margarida Batista, bora que bora. Margarida está costurando, hein, Margarida? Faz aí um chale aí pra mim, Margarida. Sofia Ferreira, de onde, Sofia Ferreira? Dona Maria José, Corrêa Meiga. Bora, simbora. Alcimar, quando você vier pra Itaú, você ajeita pra fazer luzes no meu cabelo. Pra ver que fica melhor pra mim comprar o shampoo roxo e usar. E o creme. Porque tem muito cabelo embaixo, que é preto, ó. Se não fizer luzes, mais umas mechas. Acho que fica melhor. Ó, Iba. Pra mim não ter que cortar. Tô querendo cortar por conta do calor, mas... Se fizesse as mechas, ia ficar melhor, né? Aí eu não queria apagar, não, sabe? Pra mim pagar, acho que isso era ruim. Na atividade da Ávila Veiga. Boa tarde, graças. Não, mas ele disse que se eu quisesse fazer... Não dava certo também. Vamos embora, simbora. Prazer, prazer. Irmão, 100% criativo. Quero ou não? Na atividade da Ávila Veiga. Boa tarde, tudo bem com você? Tomar uma aguinha aqui, me dá de alícia. Câmera lenta. Não épale a aguinha. Nera, Stern пять. Tô cara com um tempo. Tô cara com cara conhecimento. Deixa eu mudar o pé com... Nera, eu não serve... Ah... Se inscreva no canal. Vamos que vamos, meus amores. Fui tomar água da garrafinha de Alice, mas eu estava super morna, gente. Se mais, eu cortei o galho da flor do deserto. Olha, gente. Será que dá certo assim, hein? É melhor botar no sol. Ótima, você tem uma cadeira dessa, né? Você ganhou de uma inscrita. Essa eu ganhei de César, ó. Eu estava grávida, né? A Alice, meu pai queria vender a cadeira, ele comprou para mim. Super confortável para uma mulher gestante. Aí, depois que a Alice nasceu, eu já não achei tão confortável. Assim... Não sei se é pouco. Vem, vem. Gente, meu irmão, a Alice está acordando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é que é que é que é? Olha, você acordou, gente. Carla e o Lucas. Boa tarde, Carla e o Lucas. Não deixa de não, a mamãe tá aqui, viu? Foi, o que aconteceu? Você tá chorando. Nenê, chorou por quê? Diga pra mamãe. Chorou, caiu alguém no olho, foi? Nenê tava chorando. Gente. Carla e o Lucas, boa tarde, gracinha. Carla e o Lucas, boa tarde a todos. Já deixei meu like. Carla e o Lucas, bora que bora. Carla e o Lucas botou emojis, emojis, né, Carlinha? Obrigada, Carlinha, pelos emojis. Seis joinha. Claro que tem graça em nossa vida também. É simples. Então, nós nos identificamos com conteúdos que se assemelham, assemelham a nossa realidade também. Obrigada, Sofia Ferreira, pelas palavras. Beto Nepujunho, bora graça. Bora, Beto. Boa tarde, meu amigo. Tudo bem com você? Tudo joinha? Tudo garantido? Certo, joinha? Certo, joinha? Tá só na folga aí, hein? Cá, 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 cá. Rapaz, é bom demais. Eu tava sentada. Malicinha acordou. Beto Nepujunho, tudo jóia, graças. Graças a Deus, Beto Nepujunho. A gente tá no trabalho agora. Cá, 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 cá. É. Assim que eu posso dizer, muito triste. A pessoa tem que acordar cedo, trabalhar, não sei quantas horas pra ganhar o pão. Eu não pudesse ficar em casa, fazer só um trabalhinho básico. Não ter que dar dinheiro pra governo nenhum. Dar uma noção pra o governo, né? Porque eles ali não soam nada, não. Eles ali só fazem assinar. Tudo. Vou ficar aqui, gente, até umas dezesseis horas. Eu ainda tô aqui. Sete joinha. Agora que bora. Estou no trabalho agora. Cá, 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 cá. Obrigada, Beto, pelo joinha, pela presença. Beto, já cheguei às minhas mil horas e cem, ó. Graças a Deus. Se eu continuar, se eu não, vou continuando as lives, a tendência a aumentar, né? Vamos progredir, se Deus quiser. Se eu ficar sem gravar, gente, é porque o meu telefone, ele tá travando, sabe? Daí eu desligo pra ver se dá certo. Às vezes não dá, eu desligo de novo. A tecla de comando de voltar não vai nem ruim. Reflexão. Boa tarde, Graça. Boa tarde, amiga. Boa tarde, reflexão. Tudo bem com você? Obrigada pela presença. Eu também estou apertada. Vamos que vamos. Alcimar Freitas. Alcimar Freitas. O Carlos perguntou cadê a Ana Lívia. A Ana Lívia foi lá pra avó com Maria Clara. Vem esquivando, Margarida, Batista. Vamos costurar. Vamos costurar. 26 minutos de live, gente. Bora que bora. 4 assistindo, 7 joinha. Você acordou com a sondorinha? Não foi, Margarida. Não foi, Margarida. Não foi, Margarida. Olha, gente, meu quarto. Daí a minha televisão, o rapaz, ajeitou, ó. Tinha queimado os LEDs. Cobrou 250 reais. Margarida, Batista e Graça, fui regar a minha horta na varanda. Tá certo, Margarida? Muito bem. Tá muito calor aqui, gente. Ai, Jesus. Não tá agora porque tá com o ventilador ligado, né, pessoal? Ó, gente, meu quarto aqui, fica de frente pro nascente. O de Ana Lívia fica aqui do outro lado do meu quarto. Aí, o dela é mais... Fica um pouco mais escuro, né, porque tem que fechar a janela por conta do sol lá. Tá bem mais quente. Daí, pessoal, tem a bica aqui, ó. Tem a bica de ponta a ponta, gente. Não creio que é por conta dela que é mais quente o quarto. Que ela chega a estralar um pouco. Quando tá muito quente. E... Tem uns dois quartos aqui, né, gente? O meu de Ana Lívia. Aí, tem a sala aqui. Fica ali a porta da cozinha, ó. Pra lá ainda fica a área de serviço. Depois eu vou fazer um touro pela minha casa de novo, gente. Quero mostrar através das paredes. Vamos esquivando, meus amores. Vamos deixando o joinha. Eu fui na fono moldeota com a Alicinha. Daí, ela pergunta se a Alicinha atende quando eu chamo. Quando eu peço alguma coisa. Eu falei que sim. É... Se ela tá melhorando. Falando mais um somzinho, né. Ela faz papá, mamã. Papá, mamã. Fala irmã. Ela fala mamã. Daí, ela fala cocó. O que mais? Ela fala... Fala bem pouquinho mesmo, né, gente? Aí, eu vou... De quarta-feira, que vem a próxima. Dia 11. Ela tem um aninho e oito meses. Dia 5, ela completa um ano e nove meses. Olha, Lucinha. Olha, o olhinho do mamãe. Tá vendo o olhinho da lei? Quer falar na live, mas mamãe? Quer? Guarda o mamazinho pra falar. Mamãe na live. Quer falar? Quer fazer um oi pra amiga de mamãe? Pra amiga de mamãe? Oi? Cadê o oi? Oi! Manda um beijo pra amiga de mamãe. Um beijo. Guarda o peito. Papai, manda um beijo. E um abraço, né? Um abraço, ela faz. Pá! Pá! É, pessoal. Trinta minutos de live. Isso vai ter sete segundos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, licinha de mamazinho. Vai comer biscoito? Não encher o bucho, né? No almoço. Aí fica mamando. Hum? Hum. Você nem tomou o dananinho de manhã. Vamos, 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 meus amores. Vamos. 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 3 pessoas assistindo, 7 joinha Bora pessoal, vamos que vamos Deixa eu fazer a janta mais tarde, mas eu Margarida, você costura o que, Margarida? Faz roupa? Faz tempo que eu tive uma roupa por medida na costureira Uma blusinha verde, essa aqui, da cor de lodo e uma calça preta Eu me lembro até hoje, eu no desfile com essa roupa No desfile o 7 de setembro, linda a roupa Vamos que vamos, Beto Depo, um abraço, obrigada pela presença Pelo joinha, reflexão também, obrigada Obrigada, Carla Eves, Sofia Ferreira O que? Enfim Semana, Maria José, também esteve na minha live Margarida Batista Margarida foi a primeira Faço artesanato, faço muito crochê e tricô É uma terapia Eu vi um tempo um vídeo ensinando fazer tricô, é muito bonito Depois que pega, a prática é mais fácil do que, é mais rápido do que o crochê Não é verdade Cinco pessoas assistindo, sete joinha Vamos que vamos, vamos interagir pessoal comigo, com meus amigos Like oito Like oito Oito Cinco pessoas assistindo, nove joinha Bora, bora que bora, eita Quem é o próximo que chegou a ir Margarida Batista, todos os dias tenho que fazer alguma coisa para ficar feliz É, Margarida, para não ficar entediada É ruim quando ela não está fazendo nada, né? Fica entediada Dá um tédio Ai, caiu um joinha Oxe Ai, Margarida tinha nove e ficou oito Estranho Nunca aconteceu isso, não Deixa eu ver Não sei se já aconteceu uma vez Nove De novo Eita, Lelê Bora que bora Quatro joinha Alicinha, Alicinha Pois é Cinco pessoas assistindo Araújo Santos Boa tarde, beijos Boa tarde, Araújo Santos Tudo bem com você? Cadê meus amigos? Chico Pento É Rapaz Rapaz Melhor Melhor agora te vendo, lindão Araújo Santos Obrigada pelo elogio Araújo Santos Você tem trabalho Você tem trabalho Araújo? Tem cartinha oficial? Tem cartinha oficial? Que olhos lindos você tem Que olhos lindos você tem? Que olhos lindos você tem? É pra te olhar melhor Até o nascimento Meu filho começou a falar bem tarde Ele tem sete anos E fala Mas fala enrolado às vezes Meu erro foi ter levado tarde ao formato de olho E é, Raquel E é, Raquel Olha, assim é lão Beleza com o peito da mamãe, tá? Raquel Nascimento já Meu filho De um a dois anos De um a dois meses De um a dois anos Um ano e dois meses É, Raquel Ainda não fala Nem pra pai Se até dois anos Não falar Vou levar Até Até o médico Ei, não pode não Ah, peraí Fale Fale Ah, papai Eu diga Fale Fale, papai Pai Papai Papai Não Pois guarda o mamãe Pra você falar Guarda o mamãzinho Guarda Guarda Tá sujo o peito Guarda Guarda Mamãe passou o remédio no peito Guarda Aráujo Santos Você é muito linda Obrigada É Ocimar de Aráujo Costa E Aráujo Costa De Aráujo Costa Boa tarde, minha querida Ocimar de Aráujo Costa E Aráujo Costa Margarida Batista Raquel Nascimento Boa noite Abençoada pra você Raquel Nascimento Ocimar Boa tarde Raquel Nascimento Margarida Boa tarde Aráujo Santos Você Você é de onde amou? Aráujo Santos Você é de onde amou? Eu sou de Itaú Rio Grande do Norte Raquel Nascimento Graça Estou querendo fazer O desmame Acordo Umas três vezes Para amamentar Cansa muito Alicinha Passa a noite Por cima de mim De um peito Para o outro Aráujo Santos Aráujo Santos Esse é Ocimar de Aráujo Costa E Aráujo Costa Tem nada a ver com você Aráujo Santos Ocimar de Aráujo Costa E Aráujo Costa Boa tarde Boa tarde Raquel Minha flor Tudo bem? Aráujo Santos E Aráujo Santos E Aráujo Santos Alicinha Guarda o peitinho De mamãe Fecha a blusinha Fecha De mamãe Fecha Ocimar é amiga Do Alcimar Pois seja bem-vindo Ocimar E E também Aráujo Santos O Raquel Amei Amei Seus vídeos Seus shorts Eu vou assistindo Então é poderosa Hein, lichinha Aráujo Santos Obrigado Meu anjo Ocimar de Aráujo Costa E Aráujo Costa Sou eu mesmo Quer dizer Você é o Ocimar Aráujo mesmo? É? Hein Hein Alicestesa De Freitas Costa Viu? Alicestesa De Freitas Costa Doze joinha Bora que bora Botar minha live Pra subir Pessoal Sete pessoas assistindo Vamos embora Menino Vamos nessa Essa Pucá Vem aí E Volta pra esquentar, linda. Vamos que vamos, pessoal. Vamos que estão esquecendo de mim. Aí é do outro lado da telinha. Bora que bora, galerinha do YouTube. Quem não for abraçada comigo, chega junto. Clica no sininho pra receber minhas notificações. Vocês me ajudarão com a minha conta no YouTube, pessoal. Bora que bora. Vamos mexer a panela pro angu não queimar. Ô, Jesus. Abençoa. 48 minutos e 57 segundos de live. Alicinha quer relaxar, um biscoitinho? Tem uma rosquinha de chocolate, quer? Hein? Quer um danoninho? Não? Não? Quer um danoninho? Sim. Hein? Não. Sim? Quer um danoninho? Olha, quer um danoninho? Não, quer um danoninho? Conversa, Ano, conversa. Conversa com o pessoal, olha, só. Conversa. Manda um beijo aí pro pessoal, beijo. E um abraço. E o cheiro. E um oi. Bora de café. Oi, pô. Quer comer um danoninho? Quer um danoninho? Quer danoninho? Alicinha quer danoninho? Hein? Você quer um danoninho? Não. Não? Você quer sim. 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 Diga assim, mamãe. Eu quero andar no danoninho. Fala. Cadê papai? Foi pra onde? Sabe papai? Papai foi pra onde? Diga pra papai. Diga Raquel aqui pra papai. Diga. Oi? Diga Raquel. Papai. Não, você vai... Se ajeita, Alicinha. Vem aqui, meu amor. Chegue. Dê a mão aqui pra mamãe. A mão. A mão aqui. Senão a mamãe faz cosquinha. Bora. Hora de cafezinho. Você mais estava no aniversário de Alcimar. Não, minha amiga. Eu sou... Olha ali. Vamos ver. Vamos pegar o danoninho pra nós duas. Um danoninho pra nós duas. Vamos pegar o danoninho pra nós duas. Cadê o danoninho pra vocês? Sabam, tá? Tá? Você mais era hoje posta, até era hoje posta. Não, minha amiga. Eu sou amiga do Alcimar daqui de Natal. Raquel, nascimento. César tem quantos filhos fora, Alicinha? Três filhas. Segure mamãe pra botar o pé. Chega. Né? Se sente pra mãe calçar. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Carneirinho, carneirão, neirão, neirão. Olha aí, profissão. Sasa, depois de 18 anos, tem outra filha, hein? Diga aí. Que é a filha mais nova dele. É... Eu engravidei, ela tá com 18 anos. Ela fez 20. Alicinha vai fazer dois. Aqui é o nascimento lá na Lívia. Vamos lá, Lívia. Vamos lá, Lívia. Como está? Está bem, Raquel? Agora está bem, graças a Deus. Pá! Pá! Pá não tá aí não, Páinho. Páinho foi... Papá não tá aí não. O que é que você... Papá não tá não, olha. Pessoal, estou aqui na área de serviço, que ela quer ver se o pai tá aqui, entendeu? Tá não, papai, ó. Papai foi... Papai foi ali comprar umas cabras, umas galinhas. Eita, sonho. Tem sonho aqui nas bananeiras, gente. Eles vão comer as bananas verdes, hein? Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, meu quintal e as galinhas. Olha só as galinhas, gente. A cerca, pessoal, estava a tela. A tela que o César tinha colocado para as galinhas não ir para lá, porque a casa não era da gente. E o César comprou agora, olha aí. As galinhas fizeram uma festa nessa cidreira ali, olha. Daqui a uma semana... Oi. Oi, bá. Gente, eu escutando as pancadas, eu sonhei. Estava aqui na bananeira. Olha, pessoal. Olha a bananeira. Um mangaral, gente. Para quem não conhece, olha. As bananas. Tem esse daqui, tem um outro ali que colocou já o mangaral. Depois que vai abrindo as bananinhas, gente. Chega, Alicinha. Olha, pessoal. O César cercou aqui para você escapar as bananeiras, porque as galinhas matam tudo, viu, gente? Vai saindo as filhinhas, elas matam mesmo. Aí tem esse... Esse cacho de banana ali, olha. E esse outro aqui, pessoal. Esse aqui... O César vai cortar esse mangaral ainda. Aquele ali, o César já tirou o mangaral, pessoal. Olha, Alicinha, vamos entrar. Está quente ainda. Olha, meu pé do limão está super carregado, gente. E as galinhazinhas roxinhas, olha. O César que trocou eram os pintinhos ainda. Quando ele apanhou, agora tem sete galinhas, gente. Os pé de acerola. Meu quintal grande, gente. Olha só. Tem o meu pé de amora, pessoal, olha. Vem cá, Alicinha. Aqui o meu pé de amora. Já deu até umas amoras. São pequenininhas, mas... É assim mesmo, né, gente? Aí o César cercou isso aqui tudo, olha. Tem um pézinho de manga ali, olha. Tem seriguela também, olha. E um pézinho de goiaba. A acerola está florindo, pessoal. Olha a acerola. Tem um pézinho de quiaba aqui, pessoal. Já comi até quiaba desse pé. Eu cortei uma parte que estava amenguada. Os quiabos não estavam desenvolvendo, gente. Também desenvolvo agora. Fico mais forte. Olha, Alicinha, vamos. Para dentro. Você quer ver o que tem ovo aí, é? Vamos ver se tem ovo. Gente, tem um ovo. Alicinha achou um ovo. Vamos deixar aí para a galinha pôr amanhã de novo aqui, né? Botei um pote aqui para ver se a galinha põe o ovo. Tem outro ovo aqui, gente. Cadê o ovo? Está aqui o ovo. O Sosa gosta de organizar tudo, pessoal, olha. Ele não gosta de muita bagunça. Vamos, Alicinha, lá dentro comer biscoitinho e Danone. Chegue. Vamos. Vamos. Chegue. E é isso, pessoal, meu quintal. Vamos, Alicinha. Não pode mexer, não. Vamos. Vamos. Tchau, viu? Fui-me. Fui-me. Bora. Chegue. Mamãe está descalça. Pesando nas pedras. Venha. É horrível pisar. Não tem o mais costume pisar descalça. Chegue. Vamos ali. Vamos. Tomar Danoninho. Bora. Papai ainda vai buscar a cabra. Chega. Vem. A gente tem um sonho ali no chão. Olha. Vê se dá para vocês perceberem o sonho ali. Pulou do meu pé de limão, gente. O sonho. Você viu, Alicinha? O sonho. Tem um sonho aqui, pessoal. Está ali na planta. Vem. Vamos. Vamos. Vem, Alicinha. Está quente aqui. Vou gripar. Vamos embora. Vem, Alicinha. Pá. É, venha. Ela sonha, mamãe. Vamos embora. Vamos ver se papai chega. Nós abrimos a porta lá da sala. Vamos, Alicinha. Vem embora. Não tem mais nada aí, não, Alicinha. Chegue. Chegue. Vem, Alicinha. 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 Venha. Já subiu o batente? Tá xixi a fralda? Vê se tá xixi a fralda. Tá xixi a fralda. Tá xixi a fralda? Tá xixi a fralda. Atenção. Espero amanhã à tarde. Amanhã à tarde eu farei live. Tá bom pessoal? Então beijos. Fiquem todos com Deus. E até amanhã. Se Deus quiser. Também.